Gestação de 13 semanas Atonia uterina, o que é isso? Não é dessa gestação, tá? Na gestação anterior, essa paciente durante o parto teve uma atonia uterina O útero não contraiu Normalmente depois que ele nasce, o útero fica aqui Os músculos contraem para fechar todos os vasos E aí então cessa a hemorragia Quando o útero não contrai Esses vasos relaxados permitem a passagem do sangue E aí a mulher tem hemorragia, então pode se tornar um quadro grave E o médico conseguiu contornar a situação, né? Foi tudo bem Quanto tempo faz isso na próxima gestação? Na anterior gestação anterior? 2020, então já 3 anos e meio, né? Então o Nenê tá com 3 anos e uns quebradinhos Ai que beleza, mas foi tudo bem, o Nenê foi tudo bem É? Ah, ótimo Então, e ela tá voltando agora Com a... na segunda gestação Não teve nenhum aborto, nada não, né? Aqui então nós estamos vendo esse Nenêzinho de 3... 13 semanas e 5 dias Nayara Santos, boa tarde Ana, Aline, Fernanda, Jocenilda A Jocenilda é de São Paulo, capital E vocês são de onde? Nayara, Ana e Fernanda E a Jocenilda é de que região da capital lá? Que bairro da capital? Zona Leste Vai ser o sexo hoje, doutor? Nossa senhora Ana, Aline, eu não posso falar essa palavra, tá? Mas sim, vamos saber se é menino ou se é menina Falando nisso, qual que é o... O Nenê é o quê? O primeiro Nenê Ela tem uma menina Ela tem uma menina Como chama a sua filha? Louise Louise Então ela já tem a Louise E agora vamos saber o que é esse Nenê aqui Ah... É... o útero tá aqui Então você que tá entrando aí Parede anterior do útero Fundo do útero Parede posterior do útero Essa aqui é a parede anterior Parede posterior do útero E o colo do útero O Nenê está pélvico O que é isso? A poupança sim está pra trás Em direção ao colo do útero Aqui está a nuca do Nenê Nariz O zelinho do Nenê aqui Sim, consegui entender a imagem ali? Lafayette Coutinho Bahia Nayara Santana Um abraço de Londrina Onde nós estamos aqui Para Lafayette Coutinho Capelinha Minas Gerais Três semanas e quatro dias Nossa, igualzinho Será que você vai ter a mesma sorte do cantinho da capelinha ali? Ela tá com três semanas e quatro dias Você tá em três e cinco, né? Engravidaram ali, ó As duas, ó A NF Modas é de Mato Grosso, Itanyangá Olha quanta localidade aqui do Brasil, hein? A Gabi pra mim, eu casei! A Gabi Aquela menina que sempre fica vendo os comentários aqui Ela foi pro Civil Foi casar no Civil Parabéns, parabéns A Gabi é a minha nossa A nossa colaboradora aqui Ela sempre fica comigo aqui na sala Mas eu tava num período de lua de mel aqui, viu? Porque eu podia Falar o que quiser Às vezes você perde um pouco a cabeça Às vezes você fica meio irritado, assim Ela sempre de boa Agora que casou, eu tomara e continue assim, tá? Janaires Jesus É Salvador, Bahia Ai, ai Tô pensando na minha Na Gabi Felicidades pra você, hein? Deus abençoe o seu casamento, hein? Que Deus abençoe Tô falando pra Gabi aqui Eu fiquei com a Gabi na cabeça aqui Aqui então vendo o neném de três semanas e cinco dias Essa paciente, como diz o título aí Ela teve uma atonia uterina na gestação anterior E agora ela tá acompanhando pra ver se teve alguma Tinha alguma coisa diferente durante o exame? Nada, não foi detectado nada Foi na hora do parto mesmo É Foi na hora do hospital Nossa Vou apagar o desenho aqui Repara Olha lá Esses contornos, eles fazem um balizamento, né? Pra gente entender melhor Então, por exemplo Sem o desenho agora, hein? Aqui é a parede anterior do útero Esse aqui é a parede posterior Esse preto que fica aqui É a água O neném está mergulhado no líquido amniótico Estão vendo uma membraninha bem fininha aqui? Membrana amniótica É uma membrana que recorre toda a superfície interna É como se fosse uma câmara de ar Dentro do útero Essa membrana amniótica aqui E dentro dessa câmara de ar Só vem a câmara de ar É a câmara de água, né? E aí dentro dessa câmara que fica o nenê E essa câmara vai se desenvolvendo Ela vai crescendo Uma membraninha ali E só na hora do parto É que normalmente rompe Essa bolsa E aí sai a água E depois sai o nenê, né? Ah A Ana A Lina está de 14 a 5 dias mesmo Fez sexagem Vai ter uma menina Olha Onde mora só pelo ultrassom Com 16 semanas É, em alguns lugares Você realmente faz 16 semanas Rosely Silva falou Você também sou de 13 semanas e 2 dias Meu milagre de Deus me prometeu Que Deus me prometeu Ele cumpriu Amém, né? Posso ouvir o amém? Posso ouvir? Amém Muito bem Vamos ver aqui então Vamos salvar essa imagem Olha de novo aqui Estamos agora ao vivo aqui, tá? Reparem aqui a cabeça do nenê aqui Aqui o corpinho do nenê Aqui o coração aqui batendo Aqui, tá vendo ali? Olha lá O nenê está mexendo agora Estamos a mexer Olha o coração ali A circulação dentro do La sangre Sangue do seu sangue Não é gostosinho Não é gostosinho ouvir o coração do nenê batendo assim? Lindo, né? Vamos ver qual que é a frequência do coração Tá em dois ciclos 159 159 Aqui, ó Esse aqui é a... Dois ciclos do coração, né? E aqui, ó A frequência 159 Letícia Goulart É de... Iguatemi Mato Grosso do Sul Ana Ferreira Ana Ferreira Aqui, ó Mandou um abraço virtual pra nós Dizendo que está grávida de 20 semanas Tem duas meninas E agora descobriu que vai ter um menino Vai ter um filho homem Olha só que alegria Parabéns, Ana Ferreira A Tenise e a Márcia Estão falando que está com 12 semanas Está com muita dor nas costas Pena nas costas Vou salvar aqui Repara ali as costelas, né? Tá vendo as costelinhas do nenê ali? E a coluna, a parte da coluna? Sim? A coluna, costelas A cabeça do nenê O bracinho, a mão na cabeça A outra mão também está ali perto da cabeça Coração não dá pra ver mexendo ali, né? Um braço está... Aqui, cadê? Um braço está assim, ó Oxente Um braço está assim, assim, assim Outro braço está assim A cabeça está aqui, assim E outro braço vem aqui, assim É, isso, isso E o tronco pra lá, né? É que eu estou desenhando com a mão esquerda, tá, pessoal? Quando o desenho fica feio Você precisa se justificar, né? Olha, eu inclusive coloquei até uma luva Pra fazer de conta Que eu não posso desenhar com a mão direita Ana Ferreira Eu também, duas meninas Agora, 28 semanas, um menino As meninas já estão trocando figurinhas ali Nos comentários É isso aí, pessoal Olha o cordão umbilical ali Repara o cordão umbilical A Tati Ribeiro pergunta aqui, ó Tem alguma coisa a ver O batimento com o sexo? Todas as semanas 153 BT Não tem A literatura não Não confirma Essa coisa de frequência cardíaca Com o sexo do nenê, tá? Então Não tem Correlação entre Frequência, o batimento cardíaco E a genitária do nenê Pois não Pergunta da Rose Ribeiro O corpo útil Se está do lado esquerdo O embrião é fixo do mesmo lado? Corpo útil? Não, não, não Corpo útil é no ovário Às vezes o corpo útil é do ovário direito E o nenê fixa um pouco mais na esquerda Seria, no caso, a implantação da placenta, né? Não, não tem Também não tem correlação Agora estão vendo a coluna vertebral As espinhas do nenê Os dois bracinhos ali Repara, agora vamos ver as perninhas do nenê Gente, cadê as perninhas? Sabe o que eu falei? Cadê os pezinhos do nenê? Olha lá os pezinhos lá embaixo Olha lá os pezinhos lá embaixo No meio daquele pretinho ali Que talvez eu estou procurando os pezinhos Os dois pezinhos estão ali Dá um zoom Está cruzadinho Estão cruzadinho os pés, né? Um pé está aqui, olha E o outro pé vem aqui Qualquer coisa que o dedinho está para cá Está assim Os dois pés ali Mas enfim Com isso quer dizer que tem duas pernas, dois pés Dois braços, duas mãos, entendeu? Nenê, colabora com o titio aqui Como... É Estão tapindo o nenê Pode? Pode É, agora é a mamãe Não é o titio que está dando tapinha não, viu? Esse nenê vai crescer Depois vai ver esse filme aqui Fala, nossa O doutor ficava me espancando lá dentro Não, a mamãe está fazendo um carinhozinho na barriga Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Essa mãe aqui É super fit Vocês viram que só de ela relar na barriga Já... A pressão já... Ela passa lá para dentro, né? Mexe lá dentro também Estou fazendo um elogio para você, tá? Muito obrigada Porque... Porque quando a paciente tem uma gordurinha a mais Pode dar um monte de coisa que não mexe, né? Olha, eu fiz isso Tá uma barriga aqui Será a barriga? É, certo Atenção, vamos ver uma imagem volumétrica Já que o nenê não quer colaborar Vamos apelar para a tecnologia aqui Assim fica mais fácil de ver, né? Eu não é família O que vocês acham, hein? Dilma Neves Doutor Estou com 20 semanas e 3 dias Estou na Itália Mas gostaria muito de ter esse privilégio De ver atendida pelo senhor Amanhã eu saberia o sexo do meu bebê Oh, de um abraço então do Brasil para a Itália E... Tomara que você saiba mesmo o sexo Mas parabéns pela gravidez Parabéns por estar na Itália, né? Ai, que inveja Eu gostaria de estar na Itália Eu gostaria de estar na Itália também Voltando aqui as vacas magras Aqui o nenêzinho Reparem aqui o nenêzinho É... Aqui a mão, cotovelo Esse aqui é o cordão umbilical Estou dando uma voltinha aqui no ombro Está vendo aqui? Olha o joelho aqui, olha a perna Tronco A orelha do nenê A cabeça aqui Olha o nariz aqui, olha A boca Aqui já é placenta, tá? Não sei se... Eu também estou acostumado com a imagem Então, mas... Olha Conseguindo entender a imagem? Para lá, para cá Está vendo lá? Olha o rostinho mais Está com a mão perto da bochecha assim, né? Olha lá Olha que gracinha a mãozinha do nenê Tem uma sombrinha lá Legalzinho, né? Muito A família está onde? Está por aqui também? Será que conseguiu entrar aí? Sim Uma pasta também Uma pasta na praia Ah, entendi Alô, do nenêzinho Estão assistindo? Muito bem Muito bem Olha a mãozinha do nenê apareceu Os dedinhos da mão Os dedinhos da mão Os dedinhos da mão Os dedinhos da mão Sabe o que eu falei? O nenê escondeu os dedinhos da mão Tem uma minha sobrinha também Doze anos Doze anos? Alice, sobrinha, tudo bem aí? Olha a mãozinha do nenê ali, ó Cinco dedos da mão ali, ó Conforme mexe aparecem os cinco dedinhos da mão Não, aqui já está mais para baixo Aqui, os dedinhos estão aqui Vai aparecer nessa região aqui os dedinhos Cadê? Olha lá os dedinhos da mão Esse detalhezinho aqui é gostoso de ver Olha lá, só a linha do pé ali em cima agora Olha lá, só a canela, né? Olha ali o pé, olha lá Um pé está aqui, outro pé está aqui O outro pé está mais lateral, olha lá Esse é um pé Olha lá, com tíbia e fíbula, inclusive E o outro pé está logo, logo, logo Olha lá Aham E umas duas pernas Olha lá o bracinho lá dando um tchauzinho para nós Axila Costelas Olha lá o braço Tem um tchauzinho aqui para nós Vocês estão vendo o grumo? Vocês conseguem ver o grumo ali? Dentro do preto? Tem vários pontinhos pretos, pontinhos brancos no meio escuro São os grumos São células Uma celularidade Grumos que ficam ali da... Saem da pele do nenê, né? Olha lá, a gente vê que é líquido ali dentro O nenê está mergulhado na área, um líquido amiótico Olha lá o perfil do rosto do nenê Você que entrou agora, olha como é gostosinho Ouvir o coração do nenê batendo Ele está mexendo bastante Independentemente da idade Eu sempre gosto de andar com os índices bem baixos Não dá para você ver Mas o índice mecânico meu eu estou trabalhando a 0,9 Estes equipamentos aqui já estão bem calibradinhos Então o risco de dar algum problema para o nenê Pela insonação É... É zero Porque a gente tem equipamentos bem calibrados E a gente já usa abaixo O índice mecânico abaixo de 1 Com isso quer dizer Existe todo um protocolo Chama-se protocolo Alara A gente está sempre preocupado com essas partes Com essa parte de segurança também do exame, né? Muito bem Vamos agora então saber qual é o sexo do nenê Ela está na segunda gestação A primeira é uma menina Está com 3 anos e uns quebradinhos E agora nós vamos saber qual é a genitália desse nenê aqui Será que ela vai ter duas meninas? Será que ela vai fazer um casal? O que será que é agora, hein? Atenção Vamos aqui Nenê, colabora com o titio, vai Colabora com o titio Atenção Olha lá as perninhas Olha lá o redinho do meio das pernas Genitália na tela, pessoal Genitália na tela Vamos ver agora o tsunami no Instagram No TikTok e no YouTube Ops Essa é uma coxa Olha o fêmur ali dentro A nádega Aqui a outra coxa 22 semanas 22 semanas 26 centímetros Pesando 56 gramas Tá bom? Tá excelente Tá meio gordinho até, né? Mas tá excelente sim Olha, todo mundo tá acertando Simgred responde Menino Suelen Vocês estão muito craques, hein? Sexo Aliás, genitália masculina Eu não posso falar essa palavra? Senão o YouTube Ele tem uma inteligência artificial Quando pega essa palavra Ele fala, ó O anunciante achou inapropriado Esse conteúdo Parece o meu primeiro Sério? Parabéns, papai Mirou direitinho, hein? Olha lá Apagar o desenho Parabéns, mamãe Parabéns, família A ficha do paciente Só recapitulando aqui 13 semanas e 5 dias Tá tudo bem Tudo muito bom Casalzinho Será que já tem nome? O Juninho já tem nome? O Juninho já tem nome, será? Ele tem Vai ser Teodoro E o pai já sabe Vai ser Teodoro e não Juninho? Já sabe Já informou o marido, já? Não, foi ele que escolheu Eu escolhi minha filha E ele que escolheu Tá bom Parabéns, muito obrigado Pela companhia pessoal Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo Compartilha E se inscreve no canal Também ativa o sininho Para receber sempre as nossas notificações Fiquem ligados